E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, deixa eu explicar pra você o que está acontecendo. É jogo rápido, é o seguinte, o Jamal, ele caiu de skate, acabou quebrando a perna, ele está internado, a Cleide está lá com ele, fica tranquilo, está tudo indo bem, ele vai fazer a cirurgia amanhã pra botar os ossos tudo no lugar, certo? Enquanto isso, pra gente não ficar sem live aqui, o que eu fiz? São quatro assuntos que a gente fala aqui todo dia, eu e a Cleide, mas como ela está com ele, pedi ajuda dos meus inscritos aqui, então eu vou jogar um assunto pra mesa aqui, eu tenho quatro inscritos, ou, tenho três inscritos que vão comentar esse assunto comigo aqui, aqui eu vou pedir aqui ajuda do, aqui ó, do Alexandre Bebiano, vou pedir ajuda do Cleide, vou pedir ajuda do Davi, eu peço pra você que, por favor, se não for inscrito no canal, se inscreve, dá essa moral pro Negão aí, certo? E a notícia que a gente vai comentar agora é a notícia de Adriane Galisteu, tá aqui ó, a loira Adriane Galisteu, aconteceu o seguinte com ela aqui, aquele tipo de notícia que eu acho bem idiota, então eu já vou até pedir desculpa para os meus convidados aí, que vão ter que comentar esse tipo de notícia, porque sinceramente eu acho bem bocó esse tipo de notícia. Adriane Galisteu pede desculpas após usar o termo racista em comentário, tá aqui, Adriane Galisteu, vamos ver o que a bonitinha fez. A apresentadora Adriane Galisteu, de 48 anos... 48? Graças a Deus a Cleide não está aqui do meu lado. Ahn, se manifestou em seu perfil no Instagram sobre o comentário que fez sobre em foto de Nanda Costa, ela pediu desculpas pela mensagem que enviou que trazia o termo racista ama de leite, que remete às escravizadas, cuja principal função era amamentar os filhos dos senhores. Amores, passando por aí, abre aspas, para Adriane Galisteu. Amores, passando por aqui para pedir desculpas por um termo errado e inadequado que eu usei quando eu estava falando sobre amamentação em um post da Nanda Costa. Eu queria muito saber qual foi a porra do post que ela fez, né? Então, a quem eu magoei, me perdoe pela minha ignorância, afirmou em seus stories nessa segunda, dia 28. Ah, mano, eu queria ver a porra do story, velho. Aqui só tem foto da Adriane Galisteu, todo mundo sabe quem é. Cadê aqui, ó? O comentário foi feito em um post sobre a maternidade em que Nanda Costa, mãe de gêmeas, pediu às seguidoras contarem a experiência mais difícil que tiveram. Algumas mulheres citaram a privação de seu sono, exaustão mental, falta de rede de apoio e principalmente amamentação. E foi a partir desse último tópico que a Adriane Galisteu registrou, a Adriane deixou o seu registro. Amamentação, eu fui toda animada, feliz, quando me dei conta, tinha ama de leite em casa, me ajudando a lidar. Não foi fácil, não. Ah, tá! Ela arrumou alguém que, sei lá, cedeu a teta pro filho dela. Assim, publicou dezenas de usuários do Instagram, responderam criticando o teor racista do comentário. Puta que o pariu, velho! Caralho, mano! Não, na moral, eu vou botar os inscritos pra falar sobre isso, porque eu não quero passar essa vergonha sozinho, tá ligado? Comigo é assim, mas eu não vou passar essa vergonha sozinho, eu não vou comentar um assunto besta sozinho. Então aqui, ó, vou pedir ajuda aqui. Vou pedir ajuda aqui junto comigo aqui, ó. Cadê aqui? E aqui, vou pedir ajuda aqui de... Cadê ele aqui, ó? Cleiton! Cadê? Quem era mesmo? Era o Davi, né? Era o Davi... Quem mais que era que eu tinha falado aqui? Não, não era o Pedro, não era o Pedro. Vou remover o Pedro. Era o Davi... Era o Davi... Eu acho que era o Cleiton... Era o Cleiton... Cadê o Bebiano, mano? Cadê o Bebiano? Cadê o Bebiano? Bebiano, Bebiano... O Bebiano fugiu, então eu vou botar a Cláudia. Vou botar a Cláudia, tá ligado? Vou botar a Cláudia pra comentar um assunto besta com nós aqui, mano. Que é só assim, se eu sou obrigado a comentar isso aqui, vocês também vão ter que ser convidados, vocês também vão ser obrigados. Vou começar com o Davi. Davi, o quanto pra você... Deixa eu ver se eu tô certinho aqui. Tô. Davi, o quanto pra você essa notícia parece idiota? Ah, me deu hard, né? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Nível hard, pelo amor de Deus. Hoje, tudo que você fala é racismo. Praticamente tudo. É igual o... Criado Mudo. É. Essa semana mesmo, eu tava vendo o programa Sai de Baixo. Antigo, antigo. Eles fizeram uma piada com o Criado Mudo. Eu falei, mano, eu virei pra minha esposa e falei, imagina se fosse no tempo de hoje, eles fazendo essa piada. Não, hoje nem escreveria. É, eles tavam sendo cancelados. Hoje nem escreveria, tá ligado? Não. Você não acha que isso daí também tem muito do... O cancelar... O cara que tem medo do cancelamento é porque ele se vende para um público cancelador? Você não acha que tem muito disso também? Ah, com certeza, né? É o medo de doer no bolso dele, né? Exato. Aí, como eu falei, ele anda conforme a música toca, né? Ele dança conforme a música toca. Ele dança conforme a música, exatamente. Isso, isso, isso mesmo. Davi, eu vou pedir desculpa para um por um. Então eu vou pedir desculpa para você, por justo na sua vez você comentar um assunto besta que é esse. Isso é uma honra conversar com você, mano. Tamo junto, Davi. Vou passar agora para o Cleiton. Vou passar para o Cleiton aqui. Mas cadê a mulher? A mulher estava com nós aqui e sumiu a mulher. Volta aqui, mulher. Tá ligado? Cleiton, deixa eu perguntar para você aqui, Cleiton. Cadê? Cadê? Deixa eu liberar o microfone de Cleiton aqui. Por que Cleiton não... Cleiton, libera seu microfone aí. Para mim aqui está aparecendo seu microfone. Aí, Cleiton. O que você acha desse assunto, Cleiton? Diga para mim. Puts, enchei linguiça, hein? É uma honra estar falando com você. Nossa, acompanhei desde a época da Combosa. Aí a Cleide entrou para dar um up no programa. O Jamal aí manda um forte abraço por aí, que vai dar tudo certo. Uma vez eu caí da laje aqui de casa aqui. Estou vivo aqui, estou tranquilo. Eita porra! Então, hoje em dia, quando fala que tudo é racismo, nada se torna racismo. Que o dia que acontecer um racismo, o que vai acontecer? O que eles vão fazer? E eu vejo que as pessoas, quando acontecem mesmo, as pessoas não tomam posições. Entendeu? E tem vários assuntos importantes hoje em dia para comentar, sim. Lógico, o racismo é importante, mas tem... Poxa, a Andreane Galisteu, igual você falou, o público dela é essa... Até tinha até esquecido. É aquela namorada do Ayrton Senna, né? Eu tinha até esquecido que ela... O engraçado... Tinha até esquecido dela. O meu pensamento sobre isso, Cleiton, é o seguinte. Quando você começa a diminuir... Eu vejo desse jeito. Para mim, quando você entra num assunto tão besta que nem esse, você diminui a palavra racismo. E aí, quando um racista de verdade fizer uma merda, ele vai te apontar o dedo dizendo, olha lá o mimimi. Olha você sendo mimimi. Não, eu tenho um amigo... Ele vai mandar, eu tenho um amigo negro. Entendeu? Porque está tão diminuindo, tão diminuindo a palavra. Você vê desse jeito também? Também vejo. Entendeu? Igual, concordo contigo, igual uma vez você falou que... Hoje, né? Igual, por exemplo, quando vão chamar você, sempre toca esse assunto. Né? Poxa, tem vários assuntos. Você falou, pô, eu gosto de xadrez, eu vejo polícia em outros assuntos, cara. Então, igual hoje, hoje eu estou assim, né? Assim, um pouco do peso. E o pessoal, ah, o que você acha que é godofobia? Entendeu? Disse assim e tal, não sei o quê. Eu falei assim, cara, eu quero comer minha pizza, você quer nem saber disso? Não, rapaz. Encerra o jogo. Entendeu? Então, o povo, assim... O povo quer, tipo, se quer que você posicione tudo, igual sobre a guerra, né? Só, assim... Poxa, o Brasil, né? O Bolsonaro está fazendo certo. Se intercalar, assim, para uma guerra mundial, aí sim o Brasil será cobrado. A briga nem é nossa, ainda, por enquanto, né? Exatamente. Porque o Brasil tem negócio com a Rússia. O Brasil tem negócio com a Rússia. Então, hoje, os mesmos pessoas que falam, ah, Bolsonaro tem que posicionar isso. Aí amanhã, né? A Rússia fala, pô, o Brasil foi contra a gente aqui. Entendeu? Aí ficar com fome vai ser os membros que vão cobrar. Pô, o povo está passando fome, por que não tem pertinentes? Essas coisas. Então, são hipócritas essas pessoas. É o mesmo pessoal cancelador de quem Adriano e Galisteu têm medo. Entendeu? Isso mesmo. Exato. Cleitão, muito obrigado aí pela sua participação. Certo? Deixa eu chamar para o jogo aqui a Claudinha. Cadê aqui? Claudinha, libera seu microfone aí, que eu não estou conseguindo te liberar daqui. Calma aí, que eu não estou conseguindo liberar o microfone da Cláudia aqui. Ativar som. Ativar som do microfone da Cláudia aqui. Fala alguma coisa aí, Claudinha. Não, tem que liberar por você aí. Libera pelo seu celular aí o microfone. Não está ativando o seu microfone, não sei porquê. Vê se não é no seu celular aí. Ó, eu vou tirar você. Vou tirar você e vou te pôr de volta. Deixa eu ver aqui. E aí? Aí, vê se você consegue liberar o seu microfone aí, por você aí. Fala alguma coisa aí. Não? Vai, Claudinha. Caramba, não acredito que eu não vou ouvir tua voz, Claudinha. Bota um fone com microfone e volte aqui daqui a pouco para você comentar comigo, Claudinha. Olha lá, eu não consigo ativar o som da Cláudia. Não sei o que zica está acontecendo. Está me ouvindo? Agora sim, Claudinha. Finalmente. Como é que você está, moeda? Onde você é? Só que eu estou com o fone e não estou conseguindo ouvir vocês direito. Então, eu vou falar. Só que está muito baixo, porque eu acho que o som está saindo só no telefone. Eu não sei o que eu consegui fazer, porque eu estou com o fone. Mas não consegue ouvir a gente direito. Não consegue ouvir a gente direito. A cena é a seguinte, Claudinha. Me diga o que você acha dessa história da Adriane Galisteu. Estou conseguindo ouvir, gente. Perdão. Então, deixa para a próxima, então, Claudinha. Queria tanto falar desse assunto. Ai, ai, ai. Pelo menos estou passando o mesmo vergonha do Davi e o Cleiton. Está muito baixo. Vou sair. Então, beleza. Não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal. Se você não é inscrito, é nóis. Entendeu? Ah, que pena.